Eu vejo uma mulher aqui que estava completamente determinada a salvar a sua casa. Como assim, Clarice? Ela tinha poder para salvar? Não. Ela sabia quem tinha poder para salvar e ela estava decidida a estar aos pés dele o tempo que fosse necessário. Ela estava decidida se preciso apanhar, se preciso morrer por aquela causa. Ela estava decidida a ser cuspida, a ser humilhada, a ser zombada. Ela não queria saber disso, ela não estava um pouquinho preocupada com tudo que ela ia passar. Por isso que a Bíblia, ela me revela que essa mulher, ela vinha gritando atrás de Jesus. Ela, a Bíblia me conta que ela veio ao Senhor gritando, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra para ela. Imagine você, uma mulher gritando. Pense na cena. A filha dela endemoniada e ela sai gritando atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, agora Jesus, ele não andava sozinho. Jesus, ele andava com os discípulos e ele andava com a multidão atrás dele. Multidão que acreditava, que confiava, mas também uma grande parte que era curiosa, que queria ver o que ele ia fazer. E aí o povo começou agora a se incomodar com aquela mulher. Imagina, porque ela estava gritando muito alto e quem sabe começaram a pensar que ela estava atrapalhando o trabalhar de Deus. E aí, do filho de Deus, né? E aí Jesus fica calado, deixando ver até onde ia a fé daquela mulher. Ela não desiste e Jesus, ele responde a essa mulher. E ele diz assim, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher não se importa com o que Jesus diz, ela se ajoelha aos pés do Senhor, ela adora ele e diz, Senhor, independente da tua palavra, da tua resposta, me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda. E ele vem com outra palavra dura pra ela e ele diz, não, minha filha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Eu expliquei isso tudo aqui, vou explicar novamente. E ela continua lá insistindo. Eu quero que você entenda, se você não conseguir absorver 100% aqui dessa história do que aconteceu, eu quero que você absorva só alguma coisa. A determinação dessa mulher. Jesus, os discípulos, dizem pra Jesus mandar ela embora. Jesus, fica calado por um tempo, depois Jesus responde dando uma resposta difícil de ouvir, mas essa mulher, ela permanece nos pés do Senhor. Essa mulher, ela não desiste. Aconteça o que acontecer, querido, querida, amada, amado do Senhor Jesus, permaneça nos pés do Mestre, humilhe-se, busque. Não, deixa eu falar uma coisa aqui pra você e abre teu coração pra que eu possa falar isso e que você possa ouvir e guardar. Não aceite a destruição da sua casa passivamente. O que é aceitar passivamente, Clarissa? É não fazer absolutamente nada. Sabe? É você ficar aí só assistindo o terremoto, o furacão acontecer. Você pode fazer muita coisa e essa mulher que mostrou que era possível. Esse texto aqui nos mostra uma mãe aflita. Uma mãe desesperada aos pés do Salvador. Eu quero dizer a você, quem sabe você tá me ouvindo aqui pela primeira vez. Quem sabe você aqui já me viu algumas vezes aí na minha atuação parlamentar. Quem sabe você já me viu num vídeo que eu gravei. E hoje você entra nessa live. Eu quero dizer a você que Deus tem muito interesse em abençoar você. Deus tem feito arder essa palavra no meu coração. E eu quero que arda no seu também. Deus tem muito interesse em abençoar você, em abençoar a sua família. Mas ele quer um coração disponível pra ser usado. Ele quer você disposto. Sabe? Ele quer que você diga assim, Senhor, eu quero ser usado. Porque eu não vou aceitar essa derrota aqui na minha casa. Eu quero me levantar pela minha família. E é isso que eu aprendo aqui. Uma mulher com uma filha endemoniada é uma mulher triste. É uma mulher que olhava para tudo que um dia ela sonhou. E via cada dia mais... E se via cada dia mais distante do que ela sonhou. Eu olho pra ela e vejo tantas dores. Eu olho pra ela e vejo tantas incertezas. Eu olho pra ela e consigo imaginar as vezes que ela já passou noite sem dormir. Já correu atrás da filha dela quando viu a filha dela tentando se suicidar. Eu imagino as vezes que ela já devia ter tentado amarrar a filha dela braços e pernas para que a filha não tentasse mais uma vez tirar a sua própria vida ou tirar a vida do outro. Eu imagino a mulher com um problema que o médico não podia resolver. Que o advogado não podia resolver. Eu vejo que nenhum político, que nenhum grande empresário poderia resolver. Eu vejo uma mulher que tinha um problema sério dentro da sua própria casa e que agora ela tinha uma esperança apenas. A esperança pra você. Jesus é a tua esperança. Jesus é a esperança dentro da tua casa. Creia, amado, amada. Que o Senhor pode fazer o impossível acontecer aí dentro do teu lar. E eu repito, Ele quer usar você. A tua esperança é Jesus. Aí o que eu aprendo aqui? Primeiramente, vamos correr aqui que o tempo passa muito depressa. Mas eu aprendo que no mundo espiritual o mal tá conspirando contra a minha família. Não pense que isso aí que acontece de difícil até hoje é obra do acaso, não. O mal tá conspirando. O diabo tá doido. Ele quer te matar de verdade. Ele quer matar tuas filhas, teus filhos. Ele quer acabar teu casamento. Ele quer destruir você emocionalmente, espiritualmente. Ele quer colocar sobre você um espírito de medo pra que você... Desmorone aqui em meio a todas essas dificuldades que você tá passando. Matar, roubar e destruir... É a função do diabo. Ele não faz absolutamente nada de bom por você. É só desgraça. E você precisa entender que Ele o tempo todo, com toda a sua inteligência, com toda a sua astúcia, usando de muitas artimanhas, Ele fica planejando coisas contra você. E eu não quero que você saiba disso e se conscientize disso pra você ficar com medo, não. Mas pra você acordar. Você tá entendendo? Pra você despertar. Que existe um mundo espiritual. Que existe o diabo. Que existe hostes espirituais da maldade, principados, potestades, um exército contra a sua casa. E quando você entender isso, você vai começar a ficar mais atento, mais desperto. Quando você parar de pensar que foi falta de educação da sua parte, que faltou educação para com seus filhos. Quando você parar de pensar que seu marido tá fazendo isso ou aquilo por conta daquilo e daquilo lá. Parar de colocar justificativas humanas nas coisas. Você vai começar a entender que existe um mundo espiritual. Eu não tô anulando, entenda? Eu não estou anulando as nossas escolhas. Tem muita coisa que você tá sofrendo por conta da tua escolha. Tá? Mas, quando você parar de querer colocar apenas a culpa nas coisas que você fez, ou que fulano fez, ou que você deixou de fazer e fulano deixou de fazer. Você vai começar a entender que você não pode ficar só lutando aqui na terra, não. Você tem que lutar nas regiões espirituais também, pela sua casa. Você tem lutado? Talvez por isso o inimigo tá vencendo. Talvez por isso o diabo está avançando. Talvez por isso você está se sentindo tão fraco. Porque você não está entrando nessa briga na região espiritual. Você só consegue olhar pros seus filhos e ver que eles estão cada dia mais distante de Deus. E ver que cada dia mais os meninos estão mais complicados, mais difíceis. A menina tá mais atrapalhada. Porque, ah, eu acho que é porque eu não soube falar, é porque eu não soube ensinar, é porque... É tanta coisa, porque eu não pude me botar numa escola melhor. É porque a cara diz, Clarice, é por causa daquilo. É porque eu fui criado com vó. É por causa disso. Tanta desculpa. Tanta desculpa. Que a gente coloca. Mas a gente não consegue enxergar os dardos inflamados do diabo. A gente não consegue enxergar a fúria dele despejando tanto conteúdo ideológico. Tanto lixo moral na mente dos seus filhos. Você não consegue perceber nada disso. Por quê? Porque você não tá lutando nas regiões espirituais. Entende que você precisa mergulhar nesse mundo? No mundo espiritual? Entende? Filha amada, é Jesus que tá falando com você nessa manhã. Filho querido do Senhor Jesus. Para de ser crente e achar que dá pra viver assim mesmo. Sem oração, sem jejum, sem consagração. Para de querer ser crente e achar que você pode ser o mesmo de ontem. Para de querer ser crente e achar que você vai ser esse crente morno pro resto da vida que Jesus tá com vontade de vomitar você. Olha, observa aqui as histórias dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Espelha-te neles. Para que você possa também ter esse crescimento espiritual. E dentro da sua casa as coisas começarem a mudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Percebeu aí? O mal conspira contra a minha família. A mãe entendeu. Vamos à história. A mãe entendeu aqui que o problema com a filha dela era espiritual. Ok. É o diabo. Entendi, Clarice. Tem muita coisa errada. Tem. Não existe família perfeita. Eu tomei algumas atitudes erradas. Sim. Mas é o mal. O diabo tá furioso. Ele tá tentando. Ele vem em mim também. Ele põe pensamento negativo em mim. Ele manda eu falar uns negócios que eu nem queria falar. Mas quando eu vi, pronto, falei. Acontece. Você precisa se conscientizar que você tem um inimigo real. E não é tua vizinha que tá aí fazendo tua caveira. Não é aquela irmã lá da igreja, né? Que vive falando mal de você pra todo mundo. Não é ela teu inimigo, não. Teu inimigo é o diabo. E você precisa focar nele. Pra que você comece agora a lutar no mundo espiritual. Por exemplo, dentro da tua casa. Quantas influências negativas dentro da tua casa? Youtubers. Despejando a ideologias. Você fica assistindo aí. Comentaristas, né? Com viés ideológicos. Podres. Aí você fica se formando naquilo. E cada dia mais se friando na fé. Seus filhos, nem se falam. Como tem trazido bagagem da escola. Da televisão, influências. Quanta coisa tem entrado dentro da sua casa. Influências negativas. Através de um jogo de videogame. Mas se você não tá. Vivendo essa vida. Na observância do mundo espiritual. Você não vai conseguir enxergar isso. Você vai achar que o que eu tô falando aqui é radicalismo. Você vai achar que o que eu tô ensinando aqui. É algo impossível de se colocar em prática. Você tá entendendo? Você tá entendendo que o mal, ele entra nas pequenas brechas. Nas pequenas coisas. E que se você não tiver com os olhos espirituais abertos. Se você não tiver nessa peleja com o mundo espiritual. Você não vai ver? Hoje Deus convida você. Hoje Deus convida você para começar a enxergar. Aquilo que você não vê. Hoje Deus ele te faz esse convite. Dizendo assim. Olha minha filha. Eu tô usando aqui a rádio Novas de Paz pra chegar até você. Pra você entender. Que existe essa esfera aí. Que você não tá conseguindo enxergar. Que aquele problema lá que você botava a culpa em tanta coisa. É espiritual. Isso é Deus que tá falando com você. Não sou eu. Deus está falando através da sua palavra. E que você precisa ver. E que quando você ver, você vai despertar. E que quando você despertar, você vai combater. E que quando você combater, você vai vencer. É o que nos revela aqui essa palavra. A sua família vai vencer. Aleluia. As coisas espirituais se combatem com armas espirituais. As coisas espirituais se combatem com armas espirituais. Imagine você ver um fantasma e tentar jogar uma pedra no fantasma. Isso é um exemplo, tá? Você sabe que fantasma é espírito, né? A gente usa o termo fantasma, mas... A gente sabe que o diabo ele atormenta mesmo. Pessoas ouvem coisas. Ouvem vozes. Vêm vultos. Eu já ouvi testemunho de pessoas que conversavam com demônios. Normalmente. E isso não é normal, não. Isso não é raro, não, viu? Aí imagine você ver um demônio dentro da sua casa e tentar atirar uma pedra nele. Ou tentar pegar a pistola e dar um tiro. O que vai acontecer? Nada. A gente vai rir da sua cara. Tô ilustrando. Pra você entender que as coisas espirituais... Se combatem com armas espirituais. Você vai repreender o diabo é impondo suas mãos. Se sua mão tiver fogo, meu irmão, ele vai sair correndo. Se não tiver... Vai passar vergonha. Se você tiver embaixo da unção, funciona. Se você não tiver... Não funciona. Não funciona. Como os discípulos. Né? Que ficaram tentando ali expulsar. Aí Jesus disse, ó... Ali só genjum em oração. Não funciona. Não funciona. Vamos correr aqui. Já são nove horas, mas oito minutinhos. A mulher vem gritando pela sua família. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mas ela não gritava. Ela não vinha assim como eu tô falando. Ela vinha gritando de verdade. Imagine uma mulher. Imagine você atrás de Jesus. É assim que você deve chegar. Consenso de urgência. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher chegou gritando atrás de Jesus. Os discípulos tentaram dizer a Jesus, pra Jesus despedir aquela mulher. Ou seja, Jesus, manda ela embora. Porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus ficou caladinho. Outra coisa que a gente aprendeu, é que a gente não deve esperar a empatia das pessoas, a ajuda das pessoas. Os discípulos, no lugar de olhar pra aquela mulher e dizer, olha uma mãe desesperada pela sua filha, vamos ajudá-la. Vamos alçar a voz dela aqui pra Jesus. Vamos abrir o caminho aqui pra ela passar, pra que ela possa se encontrar com o mestre, para que o mestre resolva lá a situação da sua casa. Não, os discípulos olharam pra ela e disseram, Jesus, manda ela calar a boca e ir embora, porque tá atrapalhando aqui a obra de Deus. Não espere que as pessoas olhem para o seu problema, abracem você e digam, eu vou te ajudar e vou com você até o fim. Se isso acontecer, ótimo. Se não, não espere. Não vá morrer por causa disso, não. Não vá ficar, ah, Jesus, decepcionado, não. Tá? Geralmente as pessoas, elas não têm essa capacidade de se colocar no lugar da outra, sentir a dor da outra. Então, se você tá decepcionada com alguém, deixa você ser besta, tá? Se você se decepcionar, ah, eu achei que ela ia, não vai, amada. Pode até ser. O não você já tem, se tiver o sim, glória a Deus. Agora, conte com o não. Conte com o não, porque infelizmente é assim. Falta empatia, falta necessidade de se colocar no lugar das pessoas mesmo. É o que a Bíblia tá mostrando. Quando você tá atrás do teu milagre, pode ter certeza que pode até vir alguém, certo? Vamos lá, não vamos também acabar com o ser humano. Tem muita gente boa na face da terra, glória a Deus por isso. Vai chegar muita gente pra trabaçar e dizer, Clarice, é isso aí, eu estou contigo, vamos em frente. Muitos dos que falaram que vão contigo até o fim, não vão. E muitos nem vão falar isso. Isso é uma realidade, eu tô falando aqui pra você já saber disso no teu caminho pro milagre. Alguns não vão acreditar, alguns vão zombar de você. Alguns vão dizer, não adianta, não vai acontecer, até hoje é assim, é muito difícil. As palavras que você vai ouvir são essas. Mas você precisa estar decidido a seguir em frente, como essa mulher aqui estava. Quando os discípulos mandaram ela ir embora, ela não se importou. Quando ela viu o silêncio de Jesus, ela também não se importou. Ela disse, eu não quero saber, ele não precisa nem falar. Só se ele não quiser fazer mesmo, mas se ele ficar calado e fizer, eu creio que minha filha vai ser curada. Jesus ficou calado um bom tempo e a mulher lá enlouquecida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, me salva, salva minha casa, salva minha família. Isso fala de perseverança, de persistência, de insistência mesmo. Igual a viúva persistente. Senhor, resolve minha causa, resolve minha causa, resolve minha causa, resolve minha causa. Você tá com isso aí decidido no seu coração? Quando foi a última vez que você entregou um jejum aí pelo teu filho no mundo das drogas? Quando foi a última vez que você fez um jejum pelo teu casamento? Mulher, homem, você tá assim, tá se forçando? Tá dedicado nisso? Ou você só sabe reclamar que tua esposa não é o que você queria que ela fosse? É Jesus que tá falando com você. Começa a mudar a partir de hoje. O mundo espiritual só se combate com armas espirituais. Amém? Vamos em frente aqui. Quando Jesus responde, ele diz, olha mulher, eu não vim aqui pra você não, pro teu povo não. Ele queria testar a mulher só. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia que a filha dela ia ser curada. Mas ele começa ali a ter um diálogo com aquela mulher não muito bom. Pra mostrar se ela tava convicta mesmo da cura da filha. Pra mostrar se ela realmente iria persistir até o fim. Ô glória a Deus, Jesus faz isso com a gente, viu? Ele faz isso com você. Ele te testa. Testa e testa. Passa um ano, dois anos, três anos. Fica gritando aí, viu? Desiste não. Fica gritando. Jesus pode estar tendo umas conversas com você que você não tá gostando. Mas fica clamando. Não desiste. Fica aí no pé do mestre. Ei, Jesus tá falando com você. Fica no pé do mestre. Fica lá. Se ele disser uma coisa que você não quer ouvir, pode dizer ao Jesus, ó. O diagnóstico lá não foi bom, Jesus. Mas, salva-me. Ajuda-me. Aleluia. Transforma essa história. Muda, muda, muda. E Jesus piora as coisas, né? Humanamente falando aqui. Jesus piora as coisas. Jesus ainda diz assim, ó, mulher. Eu não vim pra você e eu não vou pegar o que é dos judeus e dar pros gentios. Eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Veja a comparação que Jesus fez. Sabe o que é isso? Jesus permitindo momentos de humilhação na nossa vida. Jesus quer quebrar o teu orgulho. Ei, orgulhoso, orgulhosa. Deixa Jesus te quebrar. Deixa Jesus quebrar esse coração duro. Fazer com que você mergulhe lá no rio sujo. Mergulhe sem medo. Tá podre? Vai de cabeça. Jesus é contigo e você vai vencer. Oh, aleluia. Jesus tá dizendo assim, olha, eu não vou pegar o pão que é dos filhos pra dar aos cachorros. Aí, ela podia ter dito um monte de coisa pra Jesus. Ela podia ter colocado o dedo no nariz de Jesus e ter dito, como você ousa dizer um negócio para mim, um negócio desse jeito. Como você ousa? Eu estou aqui, já passo tantos anos, uma prova. Minha filha endemoniada. Eita, Deus, eu vim aqui gritando. Esses teus discípulos, esse bando de desocupado, tá aqui perto de você, Jesus. E ficaram me mandando o Senhor, ficaram mandando o Senhor me mandar embora. E aí, depois, eu passo um monte de tempo clamando. E o Senhor finge que não me ouve. E agora, quando o Senhor vem falar, o Senhor fala um negócio desse pra mim. O que é que o Senhor tá pensando que eu sou, né? Ela podia, como a gente faz muitas vezes. Até com Jesus, quer colocar Jesus no canto da parede. Pra dizer quando, como e onde ele deve agir. Engole essas palavras, amado. Engole o teu orgulho. Diante de Jesus, a gente deve estar assim, ó, de cabeça baixa. Só respondendo, sim, Senhor, e não, Senhor. Farei o que o Senhor me disser. Contanto que o meu milagre dentro da minha casa aconteça, Jesus. Contanto que o Senhor trabalhe pelos meus filhos, pelo meu marido. Porque esta é a minha prioridade aqui na terra, depois de Deus. É a minha família. Essa mulher, ela disse, sim, Senhor Jesus. Não é certo. Mas tem horas, Jesus, que os filhos estão comendo na mesa. E caem uns pedacinhos lá no chão de comida, de pão. E os cachorrinhos comem, Deus. Veja a humilhação dessa mulher. Ela não estava preocupada em ser comparada com o cachorrinho, não. Ela não estava preocupada com o que Jesus estava falando. Ela só queria a salvação da casa dela. Ela só queria o milagre. Isso aqui está falando de disposição. E a gente vai aprender aqui, no finalzinho dessa história, que Jesus ficou impressionado com a fé dessa mulher. Aleluia. Que coisa linda. E me emociona isso. Quando eu vejo a determinação desta mulher canoneia. Aleluia. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Jesus. Tem hora que as crianças comem, né? A gente sabe. Toda vez que minha Maria Alice vai comer, os cachorrinhos ficam perto. Né? Floquinho, Faísca, Kiara. É aquela cachorrada. Por que? Que sai que cai os negocinhos, não cai? Cai macarrão. Às vezes a criança não quer a comida, dá uma cuspida. Né assim? Pronto. Não tem problema, Senhor Jesus. Contanto que o meu milagre aconteça. Eu não me importo com o que o Senhor me responda. Com a forma que o Senhor me responda. Ai, Jesus. Palavras desanimadoras de Jesus. Não é? Os nossos olhos. Mas ela estava determinada a salvar sua família. E aí, pra finalizar, amado, amada do Senhor. Eu vejo que Jesus, ele elogia a fé daquela mãe. Ele diz assim, mulher. Grande a tua fé. Imagina Jesus olhando pra você hoje e dizendo, a tua fé é tão pequenininha, minha filha. Cresce mais na fé, porque eu quero fazer coisas grandes. Imagina Jesus olhando pra você e dizer assim, ô minha filha, você vê tão pequeno, mas você podia estar vendo tão grande. Tão grande. Ou imagine aqui, Jesus olhando pra você, como ele olhou pra essa mulher e disse, Clarissa! Que fé enorme que você tem, minha filha. O que é que você prefere? Como é que Jesus está olhando pra você agora, eu te pergunto? O que será que Jesus teria pra falar acerca da tua fé, da tua postura de fé? Hein? Hein, mãe? Hein, pai? Hein, mulher? O que é que Jesus teria pra falar sobre você, sobre a sua fé? Em relação ao milagre dentro da sua casa? Em relação à salvação da sua família? Em relação à libertação de alguém aí na tua parentela? Em relação ao que Deus vai fazer aqui com a tua família nesta terra? Eu quero que Jesus olhe pra mim igual ele olhou pra essa mulher cananéia. E eu quero Jesus impressionado também com a fé que eu tenho. E é por isso que eu quero crescer em fé dia após dia. Que esse seja o nosso desejo. Amado, amada do Senhor Jesus. Carlos Stanley, ele disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Você tá entendendo? Você olha pras impossibilidades e você ri delas. Você olha pros problemas. Você olha pras barreiras. Pros obstáculos que vêm. Você faz assim. Hahaha. Eita glória! Ri? Pode rir aí. O médico disse algo ruim? Foi? Pode rir. Diga assim, o meu Jesus é maior. Alguém disse a você que não vai acontecer? Que não vai haver reconciliação? Alguém disse que ele não vai voltar? Alguém disse que ele não vai voltar transformado? Alguém disse que ele não vai ser liberto? Pode rir. Ria, mas ria mesmo. Deu uma gargalhada. Mas não é aquela gargalhada pra pessoa ficar com raiva de você não, viu? Irônica. Hahaha. Feito a Alice, né? Alice, quando a gente fala um negócio pra ela que ela tá com raiva, ela faz assim. Tô nem aí. A gente fazia, né? Quando a gente era criança. Tô nem aí. Faz, faz, pode fazer, tá? Mas faz de coração. Não faz pra provocar. Pode rir das impossibilidades. Pode rir dos obstáculos. Porque o teu Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Aquela mãe, ela recebeu pela vitória da sua fé, a libertação da sua filha. Lá no versículo de número 28, deixa eu ler aqui a palavra de Deus. Quando ela diz aqui, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Veja que coisa linda. Basta uma palavra do Senhor Jesus. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Irmã, meu irmão, foi Jesus falando e o negócio acontecendo. Pá! Os demônios devem ter tido tempo nem de aprontar as malas. Correram, disparado da vida da menina. Basta uma palavra de Jesus, minha irmã. Basta uma palavra de Jesus, meu irmão. O pedido daquela mulher foi atendido. Jesus não fez arrudeio. Depois que ele provou, depois que ele provou com silêncio, depois que ele provou com palavras, depois que ele testou a insistência daquela mulher, Jesus disse, tá bom, minha filha. Tua fé é grande, você vai-te embora pra casa. Vai lá abraçar tua filha. Você não vai precisar mais amarrar ela. Você vai poder dormir tranquilo. Você não vai precisar mais dopar ela de remédio. Você vai acordar e vai ver tua menina lá. Aquelas cicatrizes que ela tem no rosto porque ela já se cortou, porque ela já cortou os braços, porque ela já tentou se lançar no fogo, porque ela já tentou se afogar. Aquilo ali um dia vai sair do corpo dela. Ela vai ficar linda como você sempre sonhou. Vai abraçar tua filha. Tua filha vai viver uma vida normal. Tua filha vai se casar. Tua filha vai ter filhos. Aleluia! Vai ter uma família abençoada, porque a partir de hoje, eu expulsei essa legião de demônios da vida dela. A tua família será restaurada. O teu casamento voltará a ser o que era antes, o que um dia foi. Deus fará coisas grandes na tua casa, através de você! Tome posse dessa palavra. Diga assim, eu creio Jesus, eu creio Jesus, eu creio Jesus. Foi através da fé dessa mulher. Aquela mulher poderia ter ficado em casa, cuidando da menina dela. E dizendo, vai ser assim pro resto da vida. Acabaram-se as alternativas. Jesus está dizendo, não se acabaram as alternativas. Eu sou a tua esperança. Eu sou a esperança pra tua casa, diz o Senhor. Não desista de orar. Não desista de crer que um milagre Deus pode fazer. Agora, não aceite passivamente a decretação da derrota aí. Dentro da sua casa. O que é aceitar passivamente, Clarice? É ficar só esperando algo acontecer. Não. Lute pelos seus filhos. Lute pelo seu casamento. Pelo seu matrimônio. Por aquilo que você sonha. Ore. Resista. Qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Você está vendo aí seus filhos amarrados com alguma coisa. Seu casamento. Você sente que tem algo aí que precisa ser quebrado. Não descanse. Não descanse. Vai orar de madrugada. Vai fazer algo novo pra Deus. Pra Deus fazer algo novo por você. Derrame-se aos pés do Senhor. E não saia do pé dele até que você vença pela fé. Aleluia. Você quer ver o milagre? Não saia dos pés do Senhor até que você triunfe pela fé. Não saia dos pés do Senhor até que você vença pela fé.